A nossa receita é de hoje, vou estar colocando aqui 350 gramas de pêssego, vou estar tirando a calda aqui ó e vou estar colocando o pêssego dentro do liquidificador aí eu vou estar colocando aqui pra bater aqui eu já bati muito bem os pêssegos, vou estar colocando aqui agora dentro desse outro refratário vou estar colocando aqui também uma caixinha de leite condensado agora eu vou estar aqui misturando o leite condensado com esse pêssego aqui eu já bati muito bem o leite condensado com o pêssego agora eu vou estar reservando essa parte e vamos vir aqui pra essa outra aqui eu tô utilizando 500 ml de chantilly gelado, tá? esse aqui eu deixei na geladeira e vou bater muito bem até esse chantilly ficar firme aqui eu já bati com a batedeira muito bem esse aqui é o ponto do chantilly, tá vendo? que ele fica bem firme agora eu vou estar aqui colocando o creme de pêssego dentro do chantilly e vou estar mexendo aqui agora muito bem até o pêssego se misturar junto com o chantilly aqui eu já misturei um pouco aqui com a espátula e vou estar vindo aqui agora pra ficar bem misturado com a batedeira aqui eu já bati muito bem agora, já misturei os dois ingredientes agora aqui eu vou estar colocando raspa de chocolate, tá? pra dar aquele gosto especial aí no seu sorvete e vou estar mexendo aqui novamente pra esse chocolate aqui se misturar ó, aqui eu já misturei muito bem as raspinhas de chocolate e agora eu vou estar levando aqui pra esse outro refratário, tá? ó, aqui eu já ajeitei aqui, ó o creme muito bem e vou estar levando agora o congelador por 4 horas e já volto pra mostrar o resultado pra vocês bom pessoal, aqui agora o nosso sorvete já está pronto agora eu vou estar tirando aqui pra vocês verem a cremosidade desse sorvete olha só, gente como que ficou vou estar colocando aqui agora na nossa taça olha só, gente bem cremoso uma calda aqui de caramelo bem gostoso e agora eu vou estar tirando um pedacinho aqui pra vocês verem a cremosidade desse sorvete olha só e aí Obrigado.